Eita, glória a Jesus! Procurando aqui Aqueles que adoram o seu santo nome Que são verdadeiros na adoração Que adoram ao Senhor de todo coração Esta é a igreja E esse é o povo que será levado O diálogo e seus anjos E todo o inferno será derrotado Eu vou pro céu E você também vai Eu vou pro céu E você também vai Eu tenho a salvação Através do sacrifício na cruz Levante as mãos e dê aleluia Se você também vai pro céu com Jesus Eu vou pro céu E você também vai Eu vou pro céu E você também vai Eu tenho a salvação Através do sacrifício na cruz Levante as mãos e dê aleluia Se você também vai pro céu com Jesus Só havia um caminho Tudo era escuridão Era um cego que entrou do cego Em passos largos para a perdição Eu também era um perdido Juntamente com você Mas Jesus olhou para nós E mandou o seu filho pra nos socorrer O que era escuridão No momento se tornou em luz O desejo pro novo caminho Que leva pro céu E o seu nome é Jesus 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 Eu vou pro céu E você também vai Eu vou pro céu E você também vai Eu tenho a salvação Através do sacrifício na cruz Levante as mãos e dê aleluia Se você também vai pro céu com Jesus Eu vou pro céu E você também vai Eu vou pro céu E você também vai Eu tenho a salvação Através do sacrifício na cruz Levante as mãos e dê aleluia Se você também vai pro céu com Jesus Se você também vai pro céu com Jesus Se você também vai pro céu com Jesus E vai pro céu da glória Oh Senhor Eu vou pro céu Oh glória Vamos pro céu Eu vou pro céu Aleluia Aleluia